Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 18 de Tevete, 5.783, 11 de janeiro de 2023. A tarde com a Torá, trazendo a porção semanal do estudo da Torá e junto com ela a leitura diária da nossa paraxá. Hoje é o quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, então hoje nós estamos na nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal, Shemot, conhecido como Êxodo. E a tradução literal é Nomes. Então nós estamos aí no capítulo 3, do verso 1 ao 15, o dia de hoje, para a nossa reflexão sobre os ensinamentos que os nossos mestres trazem para nós. Rashi, Maimonides, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração. E também nós temos uma palavra muito especial do nosso Rebbe para o dia de hoje, principalmente diante das situações, né? Não só que o Brasil está vivendo, mas as situações que as nações estão vivendo, né? São guerras, rumores de guerras, nações não se entendendo, uma querendo sobressair sobre a outra, principados e potestades, né? Destas regiões celestiais de forças negativas, né? As forças das trevas, que estão aí cada vez mais montados nos seus cavalos, que são seres humanos, que estão qualificados entre os perversos, né? Os rechaim, os perversos, os iníquos, e que estão a serviço do mal, e que acham que podem dominar o mundo, dominar as pessoas, dominar as nações, né? E fazer com que os povos se tornem escravos deles, né? E diante de tantas situações, né? As inimizades no meio da própria família, né? Entre os próprios parentes, amigos, vizinhos, né? Estamos vendo aí a mortandade assolando ao meio-dia, né? Onde temos muitas... No mundo inteiro temos milhões por dia de mortes, de inocentes no ventre de suas mães, devido ao liberalismo, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? E por aí afora vai. Então, estamos vendo aí, realmente, a degeneração do ser humano descendo aos níveis mais baixos, medonhos e cruéis que se possa imaginar. Porém, nós temos no meio desta geração corrompida, perversa, temos no meio desta geração onde, realmente, os perversos acham que são os donos do mundo, no meio desta geração, nós temos um povo conhecido como Benê Israel, os filhos de Israel, o povo judeu, os Benê-Noah, os não-judeus entre as nações. Somos sabedores, sim, de que Benê-Noah é para todas as nações que não são judeus, né? Então, portanto, todo não-judeu é um Benê-Noah, filho de Noé, devido exatamente após o dilúvio, a geração que veio após Noé, todos são filhos de Noah, Noé. Ok, tudo bem, nós sabemos de tudo isso. Mas quando nós falamos Benê-Noah, no sentido daqueles que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, estes Benê-Noah monoteístas, né, que são contados também como justos entre as nações. e nós temos uma boa quantidade de Benê-Noah monoteístas aqui no Brasil, em todos os estados da federação. Sob a liderança do nosso lado, Iaco Wigeranstad, que é o líder do movimento Benê-Noah Brasil, né, há outras comunidades, várias outras comunidades fora do Brasil também. E também sabemos que o movimento ortodoxo Rabade, com seus rabinos entre as nações, tem e estão divulgando exatamente essa questão do movimento Benê-Noah nas suas nações, onde eles se encontram, e muitos não-judeus estão cada vez mais se aproximando, abraçando a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação Rabine. Então, no meio desta geração conturbada, perversa, idólatra, adúltera, né, injusta, nós temos dois povos, os Benê-Israel e os Benê-Noah, monoteístas, que estão diariamente intercedendo em favor das suas nações do mundo. E então, nós temos diante de nós os desafios de nós trazermos mais luz para que as trevas, puff, se apaguem e até a escuridão possa vir a brilhar, porque onde os monoteístas se apresentam, escuridão, trevas, se diluem e a luz permanece. Por isso que nós falamos de forma constante de que o mal e o perverso, eles têm data de validade, data de vencimento, eles têm um ponto final. Mas, as boas obras, as boas ações firmadas em nome do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador, Hashem, o Eterno, o Altíssimo, Deus Soberano, Deus Todo-Poderoso, segundo as escrituras hebraicas, os cinco primeiros livros da Torá, os escritos, os livros dos profetas, Salmos, nos traz exatamente tantos atributos relacionados com o único Deus que está acima de tudo e de todos. E quando Moshe perguntou a Deus qual é o seu nome, ele disse, eu sou o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, o significado do seu nome. É por isso que nós vemos nesta quarta aliada de hoje, quando nós encontramos exatamente Moshe, quando foi ver lá a sarça ardente, né? Então, ele disse, deixe-me ver o que é isso. Deixe-me estar atento para esta questão. Isto é importante saber. Então, Moshe estava exatamente mostrando o quanto que nós precisamos valorizar Deus. Não que Deus precisa de elogios, ser valorizado ou algo semelhante. Não é por ele, é por nós mesmos. Então, nesse sentido, é para que nós possamos realmente dar a devida importância a Deus em nossas vidas e na vida do nosso semelhante, para que as trevas, escuridão, animosidade, guerras e todo perverso, todo iníquo, saiam da história, saiam do meio caminho para se estabelecer o projeto de Deus, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, é nós estarmos valorizando Deus em nossas vidas e na vida dos nossos semelhantes. E como o mal, as trevas, o perverso, o iníquo, tem data de validade, de vencimento, tem o seu ponto final, mas a luz divina, ela é como a sua essência, Deus, que é chamado de Ensof, traduzido como o infinito, mas literalmente sem fim. Aquele que é sem fim, sabe o que é sem fim? Está além do infinito. sabia disso? Está além do infinito. Se você chegar num ponto, entre aspas, que você possa achar que chegou quase no ponto final do infinito, ainda assim continua sem fim Deus. Isso é para que nós possamos valorizar Deus em nossas vidas, de que aquilo que você vê com seus olhos físicos, por mais que possa parecer perverso, dolorido, nós não podemos jamais duvidar. Aquele que é Ensof, o sem fim, é ele que está no controle de tudo. Assim como Deus permite para que nós possamos aprender, quando criou o mundo, o mundo era um caos, sem forma, vazio, escuridão. e quando ele disse haja luz, a luz se fez e as trevas ou a escuridão ela se recolheu para o seu lugar e onde foi que Deus chamou dia e noite, dentro da questão de dia e noite, mas mostrou para nós que somente a luz é que pode fazer a escuridão recolher. Somente a luz é que pode fazer as trevas recolherem. Somente a luz é que permanece. E é por isso que o proverbista ele fala de forma bem clara que a luz do justo é como o brilho do dia é como a luz que começa a despertar o novo dia que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No momento mais poderoso das trevas no momento mais forte das trevas no momento mais forte em que as trevas alcançaram o seu poder máximo o seu ápice começou os primeiros brilhos e quando as trevas achou que poderia continuar evoluindo aí apareceram os primeiros brilhos as trevas começaram a recolher e a luz permanecer por isso as trevas o mal o perverso tem data de validade o nosso lebe menar remendo líder máximo espiritual da nossa geração ele disse assim esse mundo não foi criado para um final apocalíptico é importante não esquecer essa palavra final apocalíptico porque qualquer coisa as pessoas andam dizendo por aí é o apocalipse é o fim o nosso lebe diz este mundo não foi criado para um final apocalíptico sua magnificência não foi formada para se dissipar em gás ionizado cada coisa foi formada para a glória do seu criador que permanece para sempre aquele que é sem fim apenas a escuridão deve chegar ao fim apenas as trevas podem chegar ao seu final e deve ser roubado da escuridão os tesouros que possui os tesouros eles não estão na superfície eles estão ocultos debaixo da terra e aqui nesse sentido o nosso lebe está dizendo que a escuridão e as trevas estão escondendo ricos tesouros e é por isso que a luz precisa brigar porque lá no fundo da caverna lá no fundo da escavação onde tudo é escuro ali onde estão os diamantes o ouro a prata então os tesouros eles precisam ser extraídos e isso significa extrair do nosso mundo físico e das pessoas que estão neste mundo extrair delas de fato a centelha divina fazer brilhar estas centelhas divinas em cada vida relíquias que Deus deu para cada ser humano pois as coisas mais preciosas deste mundo são mantidas na escuridão é por isso que devemos lutar com a escuridão agora e não fugir dela todo o tormento que nos dá todo o nosso trabalho para superá-lo domá-lo e desenterrar os diamantes que ele esconde tudo tem significado e propósito para cada obstáculo para cada dificuldade para cada adversidade que se apresenta diante do caminho que encontramos nessa batalha difícil cada um foi feito para a glória de seu criador não podemos esquecer isto por isso nosso rebre menar remendo de abençoada memória ele nos fala é por isso que nós devemos lutar com a escuridão e não fugir dela por isso faça sua luz brilhar no meio dessa escuridão que está aí fora as injustiças perseguições ameaças para prender matar destruir são coisas que estão conectadas com o perverso e com as trevas e é o momento de nós não fugirmos dela da escuridão das trevas mas é o momento de nós enfrentarmos e fazermos a verdadeira luz brilhar a redenção que tanto almejamos a redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach entre outras coisas nós precisamos responder redenção do que você precisa saber a resposta redenção da escuridão redenção das perseguições das injustiças perseguição da morte redenção melhor dizendo né é redenção é curar sarar mudar essas coisas negativas das trevas dos perversos então então o momento é de lutar com a escuridão para fazer brilhar e para que os seus tesouros seus diamantes se revelem por isso que nós não podemos ficar presos no nosso quadrado na nossa bolha sermos omissos ou ficarmos em cima do muro você precisa compartilhar Deus você precisa compartilhar o Deus dos judeus o Deus de Israel o Deus da Torá o único Deus o único criador o único redentor o único salvador as sete leis universais ou as sete leis de Noar para um mundo melhor esse é o nosso trabalho a nossa labuta contra a escuridão as trevas e os perversos e não fugir para que nós possamos estar aí ombro a ombro com o nosso irmão mais velho o povo judeu filho primogênito de Deus para transformar este mundo na moradia de Deus então por isso o nosso Rebbe ele nos fala de forma simples objetiva e profunda este mundo não foi criado para um final apocalíptico Deus criou tudo quem é um homem para chegar e destruir tudo que Deus criou não existe nenhum poder comparado ao poder de Deus quem poderá destruir este mundo ah você vai dizer tem muito maluco por aí que pode apertar o botãozinho da guerra nuclear mas quem é que está acima de tudo e de todos quem que está no controle quantas e quantas vezes tentaram apertar o botãozinho e não deu certo ah mas agora a coisa do jeito que está vai dar certo vão apertar pode apertar mas vai funcionar quando Jerusalém foi ameaçada por Saddam Hussein queria jogar bombas de extermínio em massa com gases venenosos etc e tal o nosso lebre Menar Remedio disse o lugar mais seguro da terra está em Jerusalém e Israel os pais os pais judeus que tinham seus filhos fazendo yeshvah né a escola de estudo a faculdade de estudos para formar rabinos lá em Jerusalém desesperados mandaram para os seus filhos passagens de retorno para a América América o mundo democrático livre e seguro e então os filhos respondendo para os seus pais papai mamãe o rebe disse que aqui é o lugar mais seguro do mundo não vamos embora vamos ficar aqui o rebe disse que não vai cair nenhuma bomba aqui não que não vai precisar disso daí não na época o governo israelense distribuiu as famosas máscaras de gases para toda a sua população e os pais na audiência com o rebe rebe por favor libere os nossos filhos para virem embora eles estão correndo perigo e o rebe respondeu aos pais fiquem tranquilos não vai acontecer absolutamente nada disso daí não vai cair nenhuma bomba lá eles estão no lugar mais seguro que existe no mundo se eu posso aconselhar mais alguém diria vão para Jerusalém o lugar mais seguro da terra e o tempo passou e de fato não aconteceu nada daquilo que as ameaças de Saden Hussein diziam na época apocalíptico entendeu então amados este mundo não foi criado para um final apocalíptico Deus ele tem o seu tem no seu projeto que esse mundo seja transformado em sua moradia e ele não mudou o seu projeto o projeto de Deus hoje amanhã e para todos sempre é o mesmo projeto do princípio na criação no princípio fazer deste mundo a sua moradia para estar junto com os seus por isso a terra se encherá completamente do conhecimento de Deus assim como as águas cobrem os mares por que que você acha que existe essa profecia é para tirar realmente da mente das pessoas que estão aí praticamente há dois mil anos tendo uma lavagem cerebral de que o mundo terá um apocalipse e vai acabar tudo e é tudo mentira é tudo mentira ninguém vai sair da terra aqui para morar no céu porque não tem como as pessoas virarem estrelas para morar no céu constelações planetas e companhia limitada é aqui que Deus continua com o seu projeto desde o princípio fazer deste mundo a sua moradia portanto amados vamos em frente nessa luta o tempo parece que as trevas estão muito densas e os perversos parece que estão mais fortes do que nunca mas na realidade eles estão chegando naquela famosa data de validade de vencimento na hora que eles estão lá em cima a luz começa a brilhar e eles vão caindo e a luz permanece por isso faça cada vez mais a sua luz brilhar aonde você for aonde você estiver porque essa luz é sinal da presença de Deus em tua vida somando a isso a nossa prece para o Brasil e o brasileiro o povo brasileiro está no salmo de número 90 e o salmo de número 90 os nossos sábios dizem que este salmo retrata a brevidade e a fragilidade da existência humana a súplica a Deus para nos ajudar a utilizar nosso limitado tempo nesta vida de modo adequado e produtivo esse é o objetivo de Deus que você possa nessa configuração que temos antes da redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach porque após o momento em que o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar então estas primeiras coisas negativas passarão as trevas o perverso o mal a guerra a doença todo tipo de inimizade todo tipo de mortes e companhia limitada a terra será produtiva os quatro reinos voltarão aquilo que estava no princípio certo e então começa a se estabelecer literalmente o projeto de Deus na terra transformando nos dias da redenção final com o reinado de Mashiach que vem da descendência de Herodá David certo vem então começa cem por cento a transformação deste mundo em ser a moradia de Deus então esse tempo até a nossa redenção que é um tempo breve e a nossa fragilidade em passar por esse ciclo né nós precisamos realmente elevar a Deus a nossa súplica para nos ajudar a termos a sabedoria para podermos usar este tempo pouco que temos para podermos realmente termos uma vida produtiva para Deus para nós mesmos e para o nosso próximo então por isso o salmo a prece o louvor o cântico a oração do salmo 90 diz assim oração de Moshe o homem de Deus ó eterno tem sido nosso abrigo por todas as gerações antes que se formassem as montanhas antes que fosse criada a terra de eternidade a eternidade tu és Deus fazes o homem tornar ao pó e dizes arrependei-vos ó filhos do homem ante ti mil anos são como um dia que passou como uma vigília noturna tu os arrebatas e os conduzes ao sono sua vida é como da relva passageira ela viseja e cresce pela manhã e já ao anoitecer está murcha e seca pois somos consumidos por tua ira e conturbados por tua indignação exibiste ante ti nossa iniquidade nossos mais secretos pecados são expostos à luz da tua presença na verdade ecoam-se nossos dias sobre tua desaprovação gastamos nossos anos de vida como um som que se desvanece é de 70 anos a extensão das nossas vidas ou para os mais fortes 80 anos o que seria orgulho e sucesso não passa de fadiga e enfado pois rapidamente se esvai e termina quem compreende o poder de tua cólera para temer como deveria tua reprovação ensina-nos com o contar de nossos dias a alcançar a sabedoria do coração volta-te para nós ó eterno até quando teremos de esperar volta-te para teus servos sacia-nos pela manhã com a tua benignidade para que nós possamos regozijar e cantar ao longo de nossos dias alegra-nos na proporção dos dias em que nos afligiste dos anos em que nos abateu a adversidade revela teus servos tuas obras e cobre teus filhos de tua glória que sobre nós pouse tua graça faz prosperar as obras de nossas mãos sim a obra das nossas mãos faz prosperar amém vê amém por isso amados né nesse salmo aí temos essa palavra vejam bem que ela é totalmente voltada para os que temem a Deus para os que amam a Deus mesmo diante das suas adversidades aflições dores angústias mas ele continua com seu foco em Deus e Deus diz que ele está atento a voz do seu clamor e nós né é uma prece de Moisés esse salmo noventa né que nós possamos realmente no nosso dia a dia alcançarmos sabedoria do coração para não nos apartarmos do único Deus vivo e junto com ele nós possamos realmente desfrutarmos de bênçãos vitórias conquistas e principalmente da verdadeira eternidade que Deus tem reservado para aqueles que o temem para aqueles que o amam para que nesta terra onde teremos a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém nos dias do reinado de Mashiach onde teremos retorno completo de todos os judeus de entre as nações para Eretz Israel a terra prometida a terra de Israel e as nações cada um nos seus devidos lugares recebendo a partir de Jerusalém as bênçãos de Deus para todas as nações e então nós estaremos aqui nessa redenção final como último passo para o Olan Rabah o mundo vindouro a vida eterna então por isso amados firmes confiantes sempre em Hashem e diante de tudo aquilo que está acontecendo aí fora não se apavore não se entregue ao desespero depressão desistência ou qualquer coisa semelhante Deus está no controle de tudo a nossa quarta aliá para nós né selarmos junto com todas essas reflexões até aqui o nosso lebre Menachem Mendel ele nos deixa a seguinte mensagem também para a nossa para a nossa aliá de hoje dizendo mostrar a Deus que ele nos importa quando Moshe disse deixe-me sair daqui e ir ali para contemplar esta notável visão a visão é de da sarsa ardente para você ter uma noção nós separamos aqui uma curiosidade no sentido de conhecimento ok então vejam bem sobre essa questão aqui que nós temos aí né no capítulo 3 do verso 1 ao 15 que é a nossa aliá e nós temos aí então Moisés apacenta o rebanho de seu sogro Itro ou Yeter ou Getro Sheik de Midian ele conduziu o rebanho para a margem do deserto e chegou a montanha de Deus na área de Oreb onde um anjo de Deus apareceu a Moshe através da sarça ardente né aquele espinheiro como diz a maioria dos sábios que era um espinheiro em chamas mas não consumia as suas folhas e nem o espinheiro em si ok então o nosso o nosso rabino Arié Kaplan ele comenta essa passagem dizendo a seguinte questão Oreb essa era uma área em torno do monte Sinai Oreb conforme está lá em Deuteronômio capítulo 1 verso 6 também no capítulo 4 verso 10 e também está escrito em Ben Sirá 48 verso 7 o Sinai é assim referido algumas vezes como a montanha de Oreb nós vamos ver isso no próprio Shemote capítulo 33 outros no entanto dizem que Oreb era o menor dos dois picos do Sinai como nos diz os sábios Ibn Ezra que fala e comenta lá em Devarim Deuteronômio capítulo 1 verso 6 a maioria das fontes antigas identificam o monte Sinai como Jebel Musa ou Monte Catarina ao sul da península do Sinai isso corresponde a cinco dias de jornada do Egito até o monte Sinai que corresponde a 320 quilômetros certo e a 64 quilômetros do mar vermelho o mar de juncos ok como nos fala Massote Beniamim 24 Massarabi Ovadia Bartenura e também de acordo com isso Moisés agora que vê um detalhe interessante Moisés viajou aproximadamente 160 quilômetros de onde ele estava ali junto com seu sogro com a sua esposa certo para chegar no monte Oreb onde estava Sarçadente também conhecido como monte Sinai ou as cercanias do Sinai então Moisés ele levou os rebanhos para pastar das ovelhas do seu sogro e ele viajou 160 quilômetros e chegou e viu a Sarça ardente ao longo da costa do oeste do Golfo de Acabá no entanto algumas dificuldades aí uma vez que a montanha de Deus parece ter testado parece ter estado na rota direta entre Midian e o Egito conforme fala-nos aqui logo no próximo capítulo 4 verso 27 e não mais que três dias de jornada de onde os israelitas viviam isso corresponde a questão de 300 quilômetros ok com base nisso pode-se conjecturar que o monte Sinai era Jebel e Alak a cerca de 51 quilômetros da ponta norte do Golfo de Suez ou Jebel Sin Bicher a 96 quilômetros ao leste dos lagos amargos né então obviamente essa questão é mais importante para determinar a rota do êxodo então o Rabi Arié Kaplan ele comenta tudo isso daqui justamente porque é o trajeto ou os caminhos que o povo judeu posteriormente vão passar na saída do Egito ok então então a área era em si chamada de Horebe ou Horebe por causa da sua aridez né então nesse aspecto aqui é mais provável que fosse uma amoreira silvestre negra para alguns comentaristas né que possuía frutos vermelhos que depois ficavam negros né como diz o Talmud Yerushalmi né e os escritos de Masrote certo o Midrash ele também identifica como uma espécie de espinheiro né no Midrash Shemotirabá capítulo 1 verso 9 e capítulo 2 verso 9 e outros o identifico como a jujuba selvagem né que tem o nome científico de Zizifus Espina né é mais provável que o monte de sinais seja derivado de Zné segundo Rambam Narmanides em Deuteronômio capítulo 6 né assim como também Radak Xerashim também fala sobre essa questão pode ser um derivado de Zné e alguns notam que as rochas do Sinai possuem marcas cristalinas assemelhadas ao arbusto de Zné né então esse é os comentários que nos falam sobre o monte Oreb ou seja só resumindo Moshe andou com o rebanho 160 quilômetros do ponto em que ele estava ali né na junto com seu sogro junto com a sua esposa a sua família para chegar para chegar no monte Oreb 160 quilômetros né hoje em dia por exemplo né tem uma juventude muito forte aí né que o pai a mãe diz vai ali na padaria na esquina buscar um pãozinho e o filho responde né ou a filha né ah mas eu estou muito cansado ou estou muito cansada não dá 100 metros né para ir na padaria mas reclama Moshe andou 160 quilômetros para um encontro com Deus então dentro desse aspecto o nosso Oreb Menar Remendio ele nos fala que quando Moshe disse estas palavras deixa me sair daqui ou seja deixa me sair de mim mesmo para que eu possa encontrar Deus deixa-me sair do meu egocentrismo da minha preguiça para ir ao encontro com Deus então quando ele se expressou ele revelou de fato a aspiração que é o fundamento de toda a nossa relação com Deus e essa aspiração é o que torna cada pessoa um verdadeiro ser humano ou melhor seres que se esforçam para elevar-se acima da sua existência animal egocentrismo preguiça indiferença anestesiado né é em busca em busca de profundidade intelectual e auto aperfeiçoamento espiritual Moshé para alcançar essa aspiração ele andou 160 quilômetros e você não precisa andar nem um metro para buscar e alcançar essa aspiração basta você ter de fato ao seu alcance né o sidur benenor basta alcance da tua mão todas as manhãs você pegar ali o sidur benenor fazer as preces da manhã separar o momento do dia nem que for 15 minutos no máximo para você poder estudar ler aliar leitura do dia da torá cada dia você pode separar no máximo 15 minutos para fazer a leitura e estudar alguma coisa dentro desse aspecto você tirar esse tempo para poder também fazer o estudo a leitura das sete leis universais para um mundo melhor você pode fazer a sua texuvar diariamente o retorno a Deus para um verdadeiro genuíno arrependimento você pode fazer a sua sedacá a sua doação oferta dízimo seja semanal quinzenal mensal mas faça você está trazendo luz para este mundo você está ajudando esta aspiração não somente para você mas você vai estar atingindo outras pessoas mais e você estará ajudando a transformar este mundo para ser a moradia de Deus você pode fazer a escuridão brilhar e fazer com que a escuridão possa revelar os seus ricos diamantes ouro prata com as suas riquezas para o serviço a Deus está no teu alcance você não precisa andar 160 quilômetros ok então esta ambição nos permite concentrar nosso intelecto na meditação em que nós podemos subir na escada da consciência divina por isso o nosso serviço diário é importante para a consciência de Deus consciência divina consciência de família consciência de liberdade para que você não seja pego nas armadilhas do sistema dos perversos seja qual for o nível de consciência que venhamos a obter sempre aspiramos elevarmos ainda mais a força desta aspiração ela libera o nosso potencial humano fortalecendo o nosso intelecto nossas emoções sentimentos e nossa de forma constante para podermos realmente como diz o salmo 90 a prece de Moshe para que nós possamos alcançar a sabedoria do coração então a força constantemente né assim usando nós somos abençoados com novas ideias e com compreensão renovada o que nos conduz a uma relação mais profunda com Deus assim como consta no versículo somente depois que Deus viu que Moshe se voltou para ver se voltou para Deus e deixou de olhar para o seu próprio umbigo deixou de olhar para o seu próprio egocentrismo foi então que Deus de dentro da sarça ele o chamou e disse Moshe Moshe e ele respondeu estou pronto estou aqui que Deus ele possa te chamar que você possa melhor dizendo ouvir a sua voz e responder ao chamado de Deus estou aqui estou pronto para fazer o teu serviço seja luz seja forte não perca jamais a consciência de Deus família e liberdade para servir a Deus para um mundo melhor transformando este mundo para ser a moradia de Deus porque este mundo não foi criado para um final apocalíptico é o fim do mundo não é o fim do perverso sim é o fim das trevas sim é o fim dos que confiam e amam a Deus não mas na realidade é o princípio para a sua eternidade até amanhã shalom shalom seja eterno